Hoje o dia foi de frio e chuva em São Paulo e as baixas temperaturas continuam nos próximos dias. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Tássia Sena. A frente fria segue intensa no país e mantém a previsão de geada na região sul e também no estado do Mato Grosso do Sul. A massa polar que atua no Brasil mantém as temperaturas baixas na região sul. Há previsão de fortes rajadas de vento e de agitação no mar desde Santa Catarina até o Espírito Santo. No sudeste, a sexta-feira ainda terá vento frio e as temperaturas ficam amenas. No centro-oeste do país, destaque para o Mato Grosso do Sul, onde há previsão de novas geadas no sul do estado. Nas demais áreas da região e também do norte do país, a frente fria deixa o tempo aberto e o céu sem nuvens. No nordeste, tempo seco e muito calor. E apesar da forte massa polar cobrir o país, as temperaturas ficam amenas, com máximas de 25 graus em Belo Horizonte. No estado de São Paulo, a sexta-feira ainda terá vento frio. Na região centro-oeste, o sol aparece fraco entre nuvens. Máxima de 25 graus em Votuporanga. Já no leste paulista, o sol pode aparecer tímido, mas a garoa predomina no litoral. Máxima de 21 graus em Caraguatatuba e também em Santos. Na capital, a semana termina sem previsão de chuva. A sexta-feira continua fria. Mínima de 9, máxima de 20 graus. No final de semana, o sábado será nublado e a temperatura cai novamente, chegando aos 17. Já no domingo, o sol aparece fraco entre nuvens. Mínima de 10, máxima de 20 graus. E eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10, com mais detalhes sobre o tempo. Até lá!